Vamos saber como vai ficar o tempo entre os dias 29 de fevereiro e 7 de março. Vamos ter chuvas aí nos próximos dias, mas antes eu vou fazer para vocês um balanço do que aconteceu no mês de fevereiro. Nós podemos observar que no norte, noroeste de Minas, nos vales de Jequichon e Mucuri, Rio Doce, zona da mata e região central, as chuvas ficaram muito acima da média histórica. Principalmente no norte de Minas, choveu 370% acima da média histórica. As frentes frias subiram, ficaram parcialmente estacionárias entre Minas e a Bahia. Nas regiões do Triângulo Alto Paranaíba, Sul e na região centro-oeste, as chuvas ficaram próximo da média histórica. Choveu pouco no Triângulo Mineiro nos últimos meses. Podemos observar que uma nova frente fria está chegando, vamos dizer, vamos começar o meio de março já com a presença de uma frente fria, que ela vai ganhar força nos próximos dias. E há previsão de chuvas moderadas aí nos próximos dias, principalmente nos vales de Jequichon e Mucuri, Rio Doce, na zona da mata. Então, uma boa notícia aí para os agricultores, pecuários. Chuva no meio de março. No meio de março do ano passado, choveu muito pouco aqui em Minas Gerais. Então, estamos aí com chuvas significativas ainda previstas para boa parte do estado de Minas Gerais, no norte, noroeste do estado. Aquelas chuvas típicas de beirão, aquelas chuvas de final de tarde. E uma excelente notícia, gente, para os pecuaristas, para os agricultores, de uma forma geral. Vamos ver qual é a previsão climática para o mês de março. Olha que interessante, chuvas acima da média em praticamente todo o estado de Minas. Esse aqui é o mapa da anomalia, é a prevista menos a média histórica. Então, esse tom azul significa que vamos ter chuvas na primeira quinzena, depois do dia 10, aí vai dar uma trégua nas chuvas, mas na segunda quinzena, vamos ter frentes frias, vamos ficar estacionários aqui em Minas Gerais. O El Ninho já está enfraquecendo, somente na ponta do triângulo é que as chuvas vão ficar abaixo da média histórica. Música